Imagine só passar a vida inteira buscando sua mãe de verdade entre milhares de pessoas. Luciano foi separado da família há quase 40 anos. Durante todo esse tempo, seguiu pistas e colecionou decepções. Bom, agora ele está diante de duas mulheres, duas possibilidades reais que o deixam com o coração na mão. Mas será que essa história chega ao fim agora? Bom, os três fizeram exame de DNA e o resultado você vai conhecer com a gente. Se prepara, viu? É muita emoção. Um garoto raptado, tirado da própria mãe, antes mesmo de aprender a falar. Como a mão segurava muito forte minha barriga, com a outra tampavam a minha boca para que eu não chorasse, não fizesse barulho. A procura pela verdadeira família, que já dura 37 anos. Entre meus oito, nove anos de idade, eu já tinha entendimento que eu não pertencia à família que estava comigo. Duas mulheres que esperam reencontrar os filhos raptados e a esperança de que uma delas seja a mãe dele. Eu tinha medo dela levar meu filho. Foi o que aconteceu. A gente já começou a chorar, eu já entrei em pânico. Dois filhos e a mulher. Essa é a família que o Luciano construiu. Eu não tive família, né? Sangue, do meu sangue junto comigo. Então, eu tendo a oportunidade de ter a minha família, eu reproduzi o amor e o carinho que eu não tive neles. Nem todo esse amor consegue acabar com a angústia de não conhecer a própria mãe. Luciano conta que foi criado por uma mulher violenta. O nome dela era Maria de Jesus da Silva. Eu era duramente castigado, com espancamentos, com palavras pesadas. Passar fome dentro de casa era rotina. Eu não tinha o que comer dentro de casa porque elas não forneciam. E tinha comida. Muitas vezes eu ia servir essa comida para os cachorros. E eu lembro que até chegar nos cachorros, eu comia com a minha própria mão a comida da bacia do cachorro. Por muitas vezes eu fiz isso. E detalhe, era delicioso. Era delicioso. A minha comida como humano era terrível, mas a dos cachorros era muito boa. Por tudo isso, Luciano já desconfiava que não era filho da mulher que o criou. Eu reparava que meus vizinhos tinham filhos. E os filhos recebiam abraços, iam para a escola. Existia uma convivência bonita. E eu não tinha isso daí. Então, isso tudo fazia crescer dentro de mim um sentimento de rejeição. Desculpa. Aos oito anos de idade, o menino raptado fugiu de casa. Eu fui violentado. Eu passei por fome, eu passei por frio. Eu passei por muitas coisas que foram duras e difíceis. Mas por incrível que pareça, tudo isso na rua que eu passava, ainda assim não se comparava àquilo que eu passava em casa. O Domingo Espetacular mostrou a história do Luciano em novembro do ano passado. Ele estava em busca da mãe biológica quando encontrou o Dona Diva, que teve o filho raptado em 1986, no dia da última passagem do cometa Halley. Foi um dia terrível. Divanei e Luciano desejaram muito que fossem mãe e filho. Nós estávamos muito esperançosos. A história tinha algumas coisas que se cruzavam, que davam essa esperança ainda mais para a gente. Mas o resultado do exame de DNA não foi o que eles tanto queriam. E ela pegou e falou assim, olha, querido, eu não queria falar isso para você, mas o laboratório me ligou e passou de primeira mão para mim que o nosso teste deu negativo. Aquela noite, para mim, foi uma das piores noites da minha vida. Agora, o homem que já conhece a decepção de uma falsa esperança se submete a um novo exame. Dessa vez, a suspeita é que esta mulher seja a mãe dele. Maria Aparecida Costa, 56 anos. Mais conhecida como Dona Cida. Ela tinha 17 quando engravidou do primeiro filho. Foi uma aventura. Aconteceu, ele não assumiu, sumiu. O bebê foi registrado só com o sobrenome da mãe. Leandro Costa. Só. Nessa época, Dona Cida era empregada doméstica. De segunda a sexta, morava no trabalho. E o bebê ficava com a mãe e o padrasto dela. Aos fins de semana, era Dona Cida quem cuidava da criança. Um dia, Dona Cida estava em casa com o filho no colo, quando uma vizinha chegou. A mulher, conhecida como Maria Portuguesa, era cliente do padrasto de Dona Cida, que era eletricista. Maria Portuguesa pediu para pegar a criança no colo. A partir dali, passou a frequentar a casa da família, sempre em busca de estreitar os laços com o menino. E ela começou a trazer um monte de coisa e eu já comecei a não gostar. Ciúmes de mãe. Até que um dia, Dona Cida chegou em casa e não encontrou o filho. Foi de semana que eu cheguei de surpresa lá. Minha mãe estava lavando roupa. Aí eu perguntei assim, mãe, cadê o Leandro? Ela falou assim, ele foi cortar o cabelo. Aí eu falava, com quem? Ela falava assim, foi com a Maria Portuguesa, foi cortar o cabelo. Mas por que a senhora deixou, mãe? Não é para deixar, não. A criança desapareceu. Dona Cida ficou em choque. Ela morava na rua de cima da minha casa, que nós fomos lá várias e várias de dia e de noite e ninguém dava informação dela. Ela fez tudo o que podia para encontrar o filho. Você, na época, se sentiu culpada? Várias vezes. Por eu não ter tido capacidade de eu criar ele. Trinta e sete anos se passaram. Dona Cida hoje tem quatro filhas, três netos, mas nunca esqueceu o primeiro bebê. E sempre pensando, como será que o meu filho está? Será que está vivo? Será que o meu filho está vivo? Será que o meu filho vem atrás de mim? Foi uma amiga dela que viu a história do Luciano na internet e levantou a suspeita. Luciano Albuquerque seria, na verdade, Leandro Costa, o filho da Dona Cida? Ela falou, eu conheço, é a cara da minha amiga. Luciano tinha publicado um banner que viralizou nas redes sociais. Nele, as poucas informações que tinha a respeito da sequestradora. Maria de Jesus da Silva. Esse era o nome pelo qual ela atendia e era registrada. O nome falso dela é Maria de Jesus Albuquerque, ou vulgo Maria Portuguesa. Qual o nome dessa mulher? Maria Portuguesa. O lugar onde ele foi sequestrado também estava no banner. A localidade era no Rio Pequeno, região do Butantã. Ele foi registrado no Butantã, Leandro Costa. Leandro Costa. Esse nome chegou ao ouvido do Luciano há pouco tempo. Foi quando uma vizinha que ajudou Maria Portuguesa a cuidar dele ainda bebê, resolveu contar o segredo que Maria guardou pela vida inteira. E ela se lembrou que quando eu cheguei, ela foi me trocar, ela foi tirar uma fralda minha e nessa fralda tinha bordado de azul na lateral o nome Leandro Costa. Ela era azulzinha, as bordinhas. Azul com o nomezinho dele. Tantas coincidências reacenderam as esperanças do Luciano. Nós somos muito semelhantes, né? Fisicamente falando assim, não tem o que dizer, né? Ele e Dona Cida passaram a se falar com frequência. E antes de qualquer teste, já pareciam ter se decidido. Sabe, quando ele me chama de mãe, a primeira vez que ele me chamou de mãe foi eu. Mas chega a hora de tirar essa dúvida. Dona Cida vai colher o sangue para o exame de DNA. Uma picadinha e pronto. O maior trabalho agora é esperar. Luciano enviou pelo correio a amostra de sangue que colheu em casa. E veio do Paraná até São Paulo para conhecer Dona Cida e as filhas dela. Foram quase 14 horas de viagem. Viagem longa, cansativa. Cansativa? Mas vale a pena, cada quilômetro. É o primeiro encontro entre Luciano e Dona Cida. Ninguém sabe ainda o resultado do teste de DNA. A gente vai chamar, então, o Luciano para entrar. E você vai poder olhar nos olhos dele para tentar ter certeza, para tentar saber se realmente o Luciano é o seu Leandro. Estou torcendo para que seja. Viu? Vai ser pela alegria minha e das minhas filhas, vai ser. Finalmente, o abraço tão esperado. Dona Cida conhece também Arthur e Rebeca, os dois filhos do Luciano. E Viviane, a mulher dele. O envelope branco, lacrado, guarda o resultado do exame que pode encerrar a busca de uma vida inteira. Qualquer que seja o resultado, está tudo bem, né? Tem amor aqui, né? Tem. Tem amor aqui. Mas é meu filho. A família toda espera por uma só frase. Conclui-se que a suposta mãe, Maria Aparecida Costa, pode ser considerada mãe biológica do filho Luciano Buquete. Obrigado pai, obrigado, obrigado, obrigado pai, obrigado, meu filho. Luciano, é meu bebê, meu bebê, eu te amo, te amo. Luciano Albuquerque, o Leandro da Dona Cida, faz questão de agradecer. Eu quero agradecer muito a família toda da Divanei. O caso dela me trouxe para a mídia. Deus escreve por linhas tortuosas, nos leva a alguns caminhos que muitas vezes nós desejamos que sejam o caminho certo para o nosso coração. E às vezes não é, mas é por um propósito. O que vem pela frente, ninguém duvida. É um futuro lado a lado, para mãe e filho, que não tem mais nem um minuto a perder. O que eu mais quero é sentar, é poder olhar no olho de cada uma, entendeu? É poder conversar, é poder aproximar, quanto mais puder aproximar, fica bem pertinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.